Aê! Mais um super vídeo e agora nós vamos fazer um sabonete que ficou incrível, muito fácil de fazer. Na verdade é um sabonete que você já faz, um sabonete com bucha, só que dessa vez em um cubo. E olha que top, dá uma olhada como ele vai ficar. Olha isso, deixa eu tirar aqui, olha que lindo. Olha que demais, prático pra caramba, pra usar é muito prático, tamanho também. Dá pra você fazer ele com a fita maior e deixar ele pendurado e tá aí ó. Simples, econômico, super útil e eu tenho certeza que o pessoal aí vai amar. Quer aprender? Nesse vídeo nós vamos falar também sobre por que não usar algumas coisas que estão aqui do lado. Porque às vezes você usa, turva, você não entende por que, eu vou falar exatamente sobre todos esses pontos pra você arrasar aí na sua produção. E o melhor, atendendo as perguntas que vocês mandam pra gente. Então lembra, sempre pergunte porque a gente tá aqui exatamente pra isso, pra servir fazendo todas essas respostas, gravando esses vídeos e alimentar aí a sua produção. E assim a gente evolui juntos e o melhor, o melhor, melhorar a cara do artesanato brasileiro e as pessoas darem cada vez mais valor. E esse meu, ah, é, é um aí de sucesso. Pra que você também faça aí e entenda que é uma delícia viver nessa atmosfera. Então, esse vídeo é mais do que especial e é pra você. Pra começar super bem, vou falar sobre a parte do din-din. Quer dizer, você compra uma bucha dessa que já não é caro, tá? Deixa eu pegar aqui a tesoura. Aqui, ó. Não coloco tanta coisa colorida ali atrás que às vezes nem eu acho. Ó, vem aqui, ó. Michael, mostra aqui. Tá, vem com um cordão, ó. Tá vendo que é o que fica pendurado, correto? Você vem aqui e corta. Tcharam! Já fizeram isso? Agora, você aprendeu que dá pra gente usar essas buchas pra envelopar, né? Pra fazer os saquinhos de qualquer cor que você precisar de kit. E olha o tamanho da bicha. Acho que ela tem uns três metros. O que que a gente faz? A gente pega, desenrola aqui a pontinha, faz isso e arruma ela em três partes. Retinho. Ops. Tuck it up. Em três partes. Olha que econômico, gente. Venho aqui, corto essa volta. E aqui, ó. Corto essa volta. Conseguimos três pedaços de bucha. E agora, o que que eu faço? Como montar a bucha de novo? Para este, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos enrolar. Pra ele ficar com essas ondinhas em cima, ó. Dá uma olhada. Mostra aqui de pertinho. Pra ficar com essas ondinhas, tá vendo? Pra ele ficar bem organizadinho assim. Você precisa de fazer isso. Uma dica. As pontas, deixa ela cruzando aqui no meio. Tá bom? Agora a gente vai segurar aqui. Venho. E vou dar um nó. Deixa um nó com uma pontinha de uns três dedos sobrando, ó. Tá? Arruma pro centro. Puxa bem. Pra ela não soltar. E dá um outro nó. Até aí, tudo bem? Agora, eu venho aqui, ó. Ponta e ponta. E vou dar esse nó. Pra fazer a alça. Pra não ficar com o nó em cima, né, galera? Ops, puxei errado. Pra não ficar com o nó em cima. Vem aqui. Fita de cetim. Ou alguma fita que você escolha aí. Quer tirar isso pra não ficar feio, ó? Não tem problema. Pode tirar. Tá aí. Primeira etapa quase pronta. Agora você vai separar aqui. Ó que legal. Fica bem show, né? Pode puxar um pouquinho esse que ficou mais. Faz agora assim. Vira. E isso aqui. Deixa eu só puxar essa ponta aqui que ficou. Um bico. Aí. Arruma. Vem aqui na forma. Aí pode ser qualquer forma. Aqui é a forma savonerie. Que é aquela nossa saboreia artesanal, ó. Ó que legal. Que é inspirada no savon de Marseille. Só que nós fizemos com os dizeres escrito em português. Agora eu venho aqui e faço isso. Não é fácil? Eu faço algumas receitas. Eu escuto algumas elas e falo, é fácil, fácil pra você. É fácil sim, galera. Só treinar bastante. Isso aí. Deixa no meio. Nem precisa colocar o hashi nesse. Aprendemos? Tira essas buchas que sobraram. Guarda num saquinho plástico pra não sujar. Pega um saquinho e guarda todas elas. Tá? Coloca aqui no baldinho. Primeira etapa pronta. Lembra que... Oi! Oi! Não derrube o cenário, por favor. É solto, né? Vocês já viram, gente? Calma aí. Vou deitar ele pra trás, ó. Vou colar pra não acontecer de novo. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu prefiro fazer com a base transparente. Se quiser fazer com a branca, não tem problema, tá? Só que você vai ter que colocar cor. Com a transparente, ele fica assim, ó. Da cor que refletir a bucha, tá? No preto, é só transparente. Olha como fica pretão. Ok? Não tem corante. Então, derreti a glicerina transparente, tá? E coloquei as propriedades. O que que a gente vai colocar de propriedade? Preste atenção. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela está. Ó. Olha que linda. Show, né? Paninho. O que que a gente vai colocar de propriedade? A gente tem uma mistura de essências. Coloca aqui do lado tudo que vai nessa linha. Essa linha vai uma mistura de essências, que é black, gingerbread, patchouli. Nós temos também extrato de jaburandi e barba-timão. Sabe esses dois? Você pode escolher um dos dois. Eu vou colocar aqui, no de hoje, o barba-timão. Não, vou colocar o jaburandi. Porque como eu vou fazer amarelo, o jaburandi é um pouco mais claro do que o barba-timão. Aí, a gente fica na dúvida sobre algumas coisinhas. Por exemplo, aqui de propriedade que a gente está falando, né? Coloca o óleo de camomila. Coloca ou não coloca a manteiga de ucuba. Fala pra mim, por que usar ou não usar? Se eu estou fazendo ele na base transparente, corre grande risco de isso ficar turvo. Porque esse óleo pesado, tá? Nessa base transparente, vai deixar ela branca. Se você estiver fazendo esse sabonete na base gliceranada branca, não tem problema. Mas se você fizer na transparente, cuidado. Por isso que eu falo que esse... Não vamos usar. Nesse caso aqui, não vou usar o extrato muito forte, tá? E, calma aí, aqui embaixo, o lauril. Pra fazer bastante espuma. Você sabe que o sabonete, quando ele tem uma bucha junto, ele faz muito mais espuma, né? Então, pensa aí. Eu vou colocar, então... Vou fazer metade. Ginger. Então, 25. E 10 de batirinha. Perfeito. Isso. Aqui eu tenho só... Meio quilo, tá? Coloquei... 50 de essência. 40 de extrato. E vou colocar 50 de lauril. Dozei. Assim. É a parte mais gostosa, né? Até nossos câmeras já fazem o sabonete aqui, gente. Gino, quantos anos filmando com a gente? Quase 10. Quase 10. E Michael, um pouquinho menos, né? Na mesma data? Na mesma turma, gente. Mesma turma, ontem não. Aguentam a gente. Quero agradecer vocês pelo reality, que foi incrível. Eles que filmaram, trouxeram bastante dicas também pra gente, porque foi a primeira vez. E aí, nossa, mas todo mundo tá de parabéns. A Dani não trabalhou muito, foi mais ou menos o trabalhinho dela. O Leia trabalhou bastante. A Dani ficou ali só mandando, sabe? Sabe, chefa? Dani, esses dias veio um aluno aqui e falou... É ali em cima que fica aquela que você fica mandando ela aparecer e ela não aparece? Não, a Dani que comandou aí a brincadeira. Foi muito show. Parabéns pra toda a equipe. Coloquei aqui nessa jarra, porque aí eu faço isso, ó. Ó que legal. Falei que era fácil. Misturei bem. Até a bordinha. Arrasamos? Sobrou. Põe aqui. Se você só tiver uma forma, tá? Que é muito comum nas formas de silicone. Mantenha em cima, ó, do fogãozinho. Coloca aqui, ó. Em cima do fogãozinho. Tá aí. Pronto. Dá uma aquecidinha nele. Tá? E aí? Viu que tá quentinho? Desliga. Esse é o nosso fogão novo. Deixa eu mostrar pra vocês. É um fogão com termostato. Não é um fogão caro. É um fogão que eu acho que custa 80 reais. Tá no nosso site. E é um fogão que ele tem termostato. Você consegue deixar ele no 1, ele fica bem baixinho. Mas não pode ficar em cima. Desliga. E veja como que tá a temperatura. Tá? Ele esquenta mais rápido. E ele é bem incrível. Bem chiquezinho. E tá aí, ó. Tá? É só manter. Às vezes você coloca a mão. Tá desligado. Tá no zero. Ele tá quentinho. Deixa ali em cima que ele mantém quente. Liga um pouquinho. Desliga. E fica top. Tá? Só não deixa super aquecer. Porque se super aquecer, vai perder propriedade. Isso é muito importante. Tá bom? Aprendemos. Coloca aqui. Esse a gente acabou de fazer. Acabou, acabou de fazer. Colocamos o congelador e ele ficou pronto assim. Hum, uma delícia esse cheiro. Show, né? Dá pra fazer na casa de vocês? Gostaram? Simples. Dá pra dar like? Dá like aí. Para que a gente espera um pouquinho. É só descer, né? Isso quer dizer, sobe. Sobe um pouquinho mais na tela. Aí dá like, deu? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. A ideia da gente é saber se vocês estão gostando. E saber o que vocês precisam. Atender, né? Não é só a expectativa. É atender, muitas vezes, o que vocês pedem pra gente. Então, ó. Qualquer coisa que vocês precisarem, que esteja à disposição, que a gente consiga, a gente tá aqui exatamente pra fazer. Essa linha é uma linha que tá fazendo o maior sucesso, não só pelo cheiro, mas pelo visual. E o visual conta com um rótulo. Então, pra vocês conseguirem fazer ele nesse estilo, com esse rótulo, desse jeito, tá lá no nosso site. Não sei se vocês conhecem o nosso portal, peterpaiva.com.br. Entra lá, tem vários rótulos gratuitos pra vocês conseguirem baixar e fazer aí na sua casa. Ou, vou colocar o pessoal da Cut Color, que é a Mandinha, já trabalhou comigo, e a gente impulsionou ela a montar uma gráfica. Ela adora gráfica. E ela hoje tem todo o maquinário pra fazer a sua etiqueta vinil. Então, dá pra vocês entrarem em contato com ela. Tá aqui embaixo o contato. Tem Insta, é novinho, mas ela é muito perfeccionista, gente. Ela é estilo peter, sabe? Chato pra caramba. E ela faz tudo bem show. Então, fala lá com a Mandinha, a Mandinha faz seu rótulo. Ela tem os nossos arquivos, você consegue imprimir com ela, manda tudo vinil, transparente, o que vocês quiserem. Então, obrigado por ter do outro lado, obrigado por fazer o nosso mundo valer a pena. A gente tá aqui exatamente por conta de vocês. E, às vezes, o pessoal fala, Ah, é mais? Não. A gente tá aqui porque, em primeiro lugar, a gente tem um serviço muito legal que a gente ama desde o primeiro programa que eu fiz. Tá bom? Que é levar o que a gente ama pra vocês. Então, ó, um super beijo. Obrigado por todo o carinho. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto